Boa tarde a todas, a todos, a todos que nos acompanham nesse ciclo de conferências Direitos Humanos, Desenvolvimento Sustentável e Combate às Desigualdades, evento este que é promovido pela Faculdade de Direito, Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Colégio Brasileiro de Altos Estudos da Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Faculdade de Direito da Universidade de Valência. Nós teremos hoje um encontro número 12 do nosso ciclo de conferências e o tema de hoje é trabalhismo, as questões das zonas cinzentas do direito do trabalho. O nosso evento, ele é promovido no âmbito do projeto de internacionalização da Universidade Federal do Rio de Janeiro com o convênio da CAPS-PRINT. E neste encontro de hoje nós participamos já do módulo terceiro das nossas conferências, módulo este que trata do combate às desigualdades. A desigualdade é um problema histórico, estrutural e combater esse mal é um dos maiores desafios do nosso continente latino-americano, na América do Sul. E nesse módulo vamos abordar as estratégias e os caminhos possíveis para buscar uma economia solidária, enfrentar os problemas provocados pela desigualdade, especialmente em relação às migrações, pobreza, relações de trabalho, dentre outros debates. E no dia de hoje nós temos a grata alegria de recebermos o professor Christian Azaes, que é o nosso convidado desde França. Também agradecendo a presença do professor Rodrigo Carelli, que vai estar conosco hoje, nessa tarde. E passo a palavra para o Rodrigo, já agradecendo a ele e ao professor Christian por esse momento e esse movimento de estar conosco, de partilhar os conhecimentos. E de novo, Rodrigo, então, que se apresente e passa também às apresentações do professor Christian. Obrigado, Lília. É um prazer estar aqui e apresentar o professor Christian, professor emérito do KINAM, lá em Paris, na França. É membro do LIS, do Laboratório Interdisciplinar para Sociologia Econômica. E ele é o coordenador de um projeto que vai começar agora, que está começando, na verdade, sobre as zonas cinzentas e território, transformações do trabalho e a figura emergente do trabalhador em plataforma, uma comparação França-Brasil. É um projeto que nós estamos, que eu estou participando junto com o professor Christian. Nós faremos essa junto com outras instituições, a USP, Unicamp, a Universidade de São Carlos, aqui no Brasil, e mais a equipe da França, fazendo essa comparação. Ele é o professor, coordenador desse projeto de pesquisa, chamado Regrez. Então, é o segundo, não é, Christian? O segundo projeto, grande projeto, sobre a zona cinzenta, o objeto que o Christian vai nos falar. Ele, atualmente, ele está como pesquisador visitante, aqui no nosso programa de pós-graduação em direito, em uma bolsa da FAPERJ, realizando aqui com a gente, uma pesquisa. Com a palavra, professor Christian, muito obrigado. Muito obrigado a vocês todos pela apresentação. E realmente é uma grande alegria estar aqui. Aí vocês não estão vendo aquilo que eu estou vendo, mas o Forte do Leme, aí embaixo, a praia e o mar, embora seja cinzento, ou seja, totalmente adequado ao momento, é perfeito. Eu não estou na França, minha ideia era de vir para cá justamente para poder estar presente fisicamente com vocês, mas, por enquanto, é somente virtualmente que estou aí com vocês. O Rodrigo não mencionou, outra professora que é parte, que é coordenadora do lado brasileiro, da equipe desse REGREIS, que se chama REGREIS & CO, porque no ano passado a gente tinha apresentado o REGREIS para financiamento junto com a FAPESP e a ENER, que é a Agência Nacional da Pesquisa Francesa. O projeto não tinha sido financiado esse ano. Reapresentamos, enfim, modificamos várias coisas e ganhamos esse projeto, que é um projeto internacional, no qual a UFRJ, através da pessoa de Rodrigo, Rodrigo, professor Rodrigo Carelli, está presente. Então, é um momento bem particular e, como o Rodrigo disse, é o início de uma longa trajetória que vai nos levar, daqui a três anos, a aprofundar essa noção de Zona Cinzenta. Eu queria aproveitar o momento também para agradecer a nossa querida amiga e colega Sayonara, que, graças a quem, eu consegui essa bolsa de pesquisador visitante. Sayonara está conosco já, quando eu digo conosco, no antigo projeto que o Rodrigo mencionou, há vários anos, quase cinco, seis anos, e aí quero aproveitar para agradecer imensamente outra pessoa, que foi professora Tui Fix, aqui no Rio de Janeiro, que é a professora Paula Capellin, que é uma grande amiga e foi graças a ela que eu conheci essa grande figura, que é a Sayonara. Foi através da Sayonara que eu conheci o Rodrigo. Pronto. O tema hoje, o título que eu dei, aí eu queria pedir desculpas para algumas pessoas que já me escutaram no dia 1º de outubro, agora, em próximo passado, sobre essa questão da Zona Cinzenta. Então, eu modifiquei algumas coisas, mas não muito o tempo da pesquisa. É demorado e, portanto, não é a cada apresentação, principalmente uma, que foi feita há quatro semanas atrás, que eu posso apresentar coisas novas. Só uma coisa, o tempo, mais ou menos o quê? 45 minutos? Sim, 45 ou 50 minutos? 50. Ok, eu vou anotar aqui para não ultrapassar e deixar o tempo para nós. Muito obrigado, para quem está passando os slides. Então, o título que eu dei, porque ontem ou anteontem, eu fiquei um pouco inquieto quando eu vi a palavra trabalhismo, e trabalhismo eu não sei o que é, mas aí a Sayonara me apazigou, se eu posso dizer, e me disse que eu podia colocar esse título aí que está na sua frente. Por que da Geopolítica e Sociologia do Trabalho? Principalmente também por causa do público, que a linha apresentou aqui, e da minha também, da minha visita, se eu posso dizer, à Faculdade Nacional de Direito, ou seja, tendo cientistas políticos, tendo juristas, eu não sou jurista, e sociólogos também, acredito, do mestrado, do doutorado da instituição. E como vocês vão ver, é a partir dessa noção de zona cinzenta que eu vou desenvolver essa noção, essa noção que está em construção. A primeira coisa que, portanto, é referente ao título, é que a zona cinzenta foi referência a duas vertentes. Uma vertente, que é a primeira slide, uma vertente geopolítica, e a segunda, que é uma vertente socioeconômica. E essa vertente socioeconômica, ela está intristicamente ligada à primeira, que é a vertente geopolítica. vertente, portanto, num segundo tempo dessa palestra, vertente socioeconômica, onde eu vou fazer referência, e pode passar o slide, a sociologia do trabalho e, principalmente, as questões de emprego e trabalho. Eu queria, que é a terceira slide, a outra, que, num preâmbulo, dar o background dessas indagações. Eu diria, primeiro, que, talvez, acho que não está aí, mas está me ocorrendo agora. Eu queria dizer que foi aí, mas muito remotamente, porque, indo para os idos dos 80, quando eu estava na Paraíba, e professor de ciência política na Paraíba, e trabalhando com sociólogo do trabalho, principalmente com a Paula Capellin, que eu mencionei agora há pouco, onde, pouco a pouco, eu virei sociólogo do trabalho a partir de uma tese de doutorado que eu havia feito sobre o, entre aspas, setor informal. O setor que é, entre aspas, não é o setor informal, entre aspas. Posteriormente, e muitos anos depois, a gente percebeu, aí foi num outro projeto de pesquisa internacional, chamado Zogris, ou seja, que era a Zona Cinzenta, eu não vou dar o título exato, não interessa aqui, é que a gente percebeu que as categorias da era fordista não se adequavam mais para entender aquilo que estava ocorrendo no mundo globalizado. Nem no sul, nem no norte. E foi aí que, pouco a pouco, veio, a partir dos trabalhos de Alain Supio, do ano 2000, a partir de outros trabalhos, também de trabalho que eu tinha feito, que veio à tona essa questão do, essa expressão de Zona Cinzenta do trabalho e do emprego. Com a ideia de se ultrapassar as abordagens dualistas, ou seja, formal, informal, subordinado, independente, e que são coisas que estão realmente em plena atualidade, principalmente, na questão, ou com a questão, do trabalho digital. Essa noção de Zona Cinzenta é um meio para nós também, e eu vou usar muitas vezes a primeira pessoa do plural, porque é realmente um trabalho coletivo, é um trabalho conjunto, e é somente com isso que a gente consegue avançar. Eu sei que não está muito na moda, entre aspas, atualmente, que é um pouco cada um por si, principalmente nesse momento de pandemia, mas não é o Covid que é responsável disso, mas realmente uma, enfim, umas posturas ideológicas que não compartilho pessoalmente, e que me parecem muito redutoras para poder se entender em a inteligência coletiva, é importante, eu digo isso para os alunos do mestrado, dos mestrados, até dos doutorados que estão escutando. escutando. Ou seja, voltando, voltando ainda agora para o, para essas categorias da era foldista, a gente viu que, bom, que não eram satisfatórias. Então, aí vocês têm, se o tal do Zogris, o título, evolução das normas de emprego, barará, enfim, foi, desde, desde, não, pode, pode, pode ficar onde você estava, na outra, também, na outra, essas não, não interessa, o que, não interessa, enfim, o, a ideia era, e é, de aprender a dinâmica das formas de emprego e da relação salarial na globalização, ultrapassando as dicotomias. A globalização é vista, e aí, depois, se vocês quiserem, eu posso dar, de forma virtual, um livro que a gente publicou em 2000, e, eu estou um pouco perdido com as datas, 2010, sim, e que se chama Labor and Employment in the Globalizing World, e a, a tradução de Globalizing, que é fruto de um trabalho comum, e que foi uma amiga nossa, e que foi coordenadora do projeto Zogris, quem propus, era para, sinalizar que, se trata de um processo, um diálogo, é movimento, é globalizing, é not globalized, e, além do mais, que, o que, o que importava, era, e, isso é uma, enfim, posição que eu defendo, o que, predomina na globalização, não é a uniformização, não é o fato de você, de você encontrar, a Zara, na cidade do México, em Moscou, ou aqui no Rio de Janeiro, mas é a diferenciação, e a diferenciação é absolutamente essencial para o capitalismo, para o desenvolvimento do capitalismo, e as mudanças que ele provoca. então, vamos agora para, aquilo que eu coloquei aqui, para a primeira etapa, na geopolítica, e, para tal, eu vou, lançar a mão, de, um trabalho, que é, o trabalho feito, por, Gaïd, Minassian, que deve estar por aqui, é um livro de cabeceira, que é esse, não sei se vocês estão conseguindo ver, acredito que, ah, sim, aí sim, les zones grises, ou seja, zonas cinzentas, quando os estados perdem o controle. Então, a temática, aí, está, está dada. agora, o, o que acontece é que, essa, essa questão, essa noção, essa expressão, digamos, de zona cinzenta, é usada em, numa infinidade de, de situações. Pode passar, para o, para a outra. Por exemplo, a questão que a gente pode se perguntar é, se se trata de, uma zona intermediária. Essa questão da zona intermediária, foi aquilo que, o Alain Cipiou, colocou num artigo dele, de, sobre a subordinação, de, dois mil, desculpe, de dois mil, em que, ele, achava pertinente, enquanto juristas, enquanto jurista, ter uma, uma explicação, ou uma, uma análise, uma interpretação, do que estava ocorrendo, no mundo do, do trabalho. Ou seja, de um lado, trabalhadores dependentes, do outro, trabalhadores independentes, os dependentes, sendo os assalariados, os independentes, sendo a sua própria conta, como se diz aqui, e dizendo que havia uma terceira via, havia uma zona intermediária, que poderia ser, e que ele tinha qualificado de zona cinzenta. essa interpretação foi varrida depois, por ele mesmo, porque não fazia sentido, em termos de pensar nas fronteiras de uma e outras situações, ou seja, não dava para ir mais adiante, de um ponto de vista heurístico, tendo esse tipo de posicionamento. Aí vocês vejam, nesse slide, na próxima, as diferentes acepções, que diferentes áreas, enfim, em que diferentes áreas usam esse tema de zona cinzenta, pode passar. E, inclusive, na ciência da educação, na psicologia, na linguística, na geografia, e chegamos agora às acepções das zonas cinzetas na geopolítica. O Minassian, nesse livro que eu mostrei aí, que é o próximo slide, ele menciona, ele diz que a zona cinzenta é um sintoma de patologias sociais do espaço mundial. O Minassian é geopolítico. E, claro, que a análise que ele vai fazer é uma análise de geopolítica. Ele não é jurista, ele não é sociólogo, e, vocês vão ver, a gente pegou, eu digo a gente, porque com um colega, um colega nosso, o Patrick Duet, que foi ele, inclusive, que me disse que esse livro havia saído, a gente fez a transposição dessas características da zona cinzeta vistas por um geopolítico para ou a economia do trabalho ou a sociologia do trabalho, que é isso que a gente vai ver depois. O que interessa aí, bom, tem um termo forte de patologia social, patologia social, e o autor insiste nos espaços de desregulação social, de natureza política, de natureza socioeconômica e, inclusive, para o Bertrand Badi, enfim, no livro de 2008, ele, não é ele solicita, mas, enfim, ele pede para a comunidade internacional responder à ameaça das zonas cinzentas pelo emprego da contenção, do combate e da complacência, aí depois a gente vai ver o que é. O que a gente pode dizer é que para, aí a outra slide, para os juristas, para os sociólogos e para os politólogos, o fenômeno não é novo. e aí eu li, eu não me lembro onde, mas, enfim, que desde a antiguidade houve movimentos de ruptura com a ordem estabelecida e isso foi, enfim, foi o foco que permitiu a criação do Estado, aquilo que a gente vai chamar de Estado moderno hoje em dia, mas, vocês imaginam as lutas que houve antes da antes da criação do Estado tal como do Estado ocidental, como está colocado aqui, tal como a gente o conhece hoje em dia e que é que é que é referência. Agora, ninguém, enfim, certamente, claro que tem gente que critica, mas é uma forma comumente admitida. Até os anos 70, isso que eu vi nesse livro, Aspects of Political Development, do Lucian Pai, se falava em não penetração do centro na periferia e isso faz referências às crises que o autor calcula, seis crises que cada sistema estatal deve enfrentar para assegurar o seu desenvolvimento. Crise de identidade, crise de legitimidade, de penetração, de participação, de integração e de distribuição. Eu vou dar agora um pedaço, uma citação que o próprio Minascião na página 15 desse livro relata e que diz aquilo que vocês estão vendo aí na tela. Inesoravelmente, sob o efeito de uma construção estadual mal regulada e de sociedades cada vez mais desinibidas, o Estado assistiria ao surgimento de um fenômeno preocupante chamado Zona Cinzenta. Ou seja, aquilo tem... Uma das palavras mais importantes aí dessa citação é a questão da regulação. A questão da regulação e de uma má regulação. Uma construção estadual mal regulada. Os sociólogos vão ter uma... Desculpem, mas vão ter um olhar um pouco mais amplo do que ao meu ver do que os juristas. Aí eu estou abrindo mão para ser vilipendiado. E na conceituação que eles propõem da Zona Cinzenta há a ideia de ultrapassar essa noção de conjunto sem forma. Em Zona Cinzenta a gente não sabe quais são as fronteiras, um pouco aquilo que eu disse agora há pouco a respeito da colocação do Alain Supio em relação ao mercado de trabalho, em relação à questão da dependência ou da autonomia do sujeito no trabalho. Depois, para o sociólogo, o que interessa é integrar as dinâmicas de integração social, enfim, integrar ou recuperar a dinâmica de integração social sem captar a heterogeneidade dos processos e com a ideia de sair das generalizações, um pouco como eu mencionei agora há pouco. Passando. A Zona Cinzenta se enraíza, ou seja, entre direito e sociologia, entre história e geografia, a Zona Cinzenta se enraíza a partir de determinantes universais e particularistas profundos e imediatos, globais e locais. Aí tem essa citação que eu achei interessante do próprio Minacian, elas são definidas como espaço de desregulação social, inicialmente ele falava em mal regulado, desregulação social, de natureza política ou socioeconômica, em que as instituições centrais não conseguem afirmar a sua dominação, a qual é assegurado por micro autoridades. E essa questão das micro autoridades é algo que para nós aqui no Rio de Janeiro parecem óbvias. Eu vou dar alguns exemplos. e ele aponta o tal do Minacian aponta para dois conjuntos de zona cinzenta. Um que é que eu chamaria em português de state centered, é de centrado no Estado, fazendo referência à guerra, à violência política, à contestação, todo motivo de tensões e outro conjunto socioeconômico que faz referência às máfias, às gangues, as milícias, por exemplo, por acaso. É algumas banlieues do norte de Paris, em que a gente vai estudar na na vai ser o trabalho de campo lá na França, no Regresse Enco e também nas favelas. Um exemplo aqui que eu tirei de um trabalho feito pela IDRI da agência francesa de desenvolvimento e que se chama, que é a próxima slide, que se chama as zonas cinzentas reintegrar os territórios sem governança. Aí vocês podem anotar se quiserem. O que que essa publicação, para que ela aponta? Ela aponta para o fato de que as zonas cinzentas se espalham no planeta, desestabilizam e mexem com as forças em presença, cristalizam as falhas de integração social, pode passar, e acordam os tambores de guerra, como eles dizem. E esses espaços são chamados de, ou essas áreas são chamadas de zonas cinzentas. Ou seja, se trata de espaços desregulados de zonas de não-direito, ou controlados pelas máfias, de qualquer tipo, quaisquer que eles sejam, fazem referência a territórios abandonados, ou que os poderes públicos largaram. Largaram por vontade política, enfim, os motivos são múltiplos. E o que é interessante é que isso faz com que a gente possa lançar a mão dessa palavra, desse conceito de ilegalismo. E aí vou fazer um ping-pong de publicidade à Globo, que é um livro que a gente coordenou com a professora Vera Telles da USP de São Paulo e com o professor Gabriel Kessler da Argentina. A gente publicou, acho que foi em 2012, e esse também eu posso entregar para vocês virtualmente, um livro chamado Cidade Política e Ilegalismos, e no qual a gente coloca vários, enfim, vários autores participaram desse livro, que é também o fruto de outro projeto, programa, aliás, porque uma vez financiado, se torna programa, de outro programa no qual eu participei, e vários, que era sobre, e que o livro se chama Modos de Governança em quatro metrópoles latino-americanas, Buenos Aires, São Paulo, Caracas e a cidade do México. Desculpe, para quem já escutou isso 50 vezes, mas, enfim, tem outras pessoas novas que acho bom que elas saibam também. aí vem essa questão que nós nos alertou no programa Zoguiz, que é a ideia de que o Estado poderia ser também ou o criador, ou um dos criadores, produtores da zona cinzenta. E foi por isso que, saindo do espectro mais da sociologia, a gente foi para esse da geopolítica, porque interessa para poder entender os mecanismos que fazem com que as zonas cinzentas são produzidas e reproduzidas também. Ou seja, para resumir, aqui nesse primeiro tempo, a zona cinzenta está em ruptura com o quadro estabelecido, ou seja, ela mexe com as certezas que a gente possa ter, entre bem e mal, transparência e opacidade, lícito e ilícito, e isso faz com que a gente possa lançar mão desse conceito de hibridização que reflete o entrelaçamento de várias, como é que eu vou dizer, em termos de, indo para o contrato de trabalho, em termos de, em termos de trabalho, seria a, inclusive, para o mesmo indivíduo, a inscrição em vários contratos de trabalho. O cara pode ser vigia, declarado, na parte da manhã, depois ele vai fazer biscate, aí não é declarado, e depois, à noite, ele vai para outro trabalho e é ou não é declarado, ou seja, esse entrelaçamento de formas diversas, de inserção no trabalho, que são, que são interessantes ao meu ver. Aí, mais uma propaganda, que é esse tal de dicionário das zonas cinzentas, que a gente, a gente, que os colegas publicaram, e apresentando contribuições de muitos pesquisadores da França, dos Estados Unidos, do Brasil, e, inclusive, a professora Sayonara participou. E agora a gente está esperando que o professor Rodrigo também participe das novas versões, das novas entradas do dicionário. Então, tem essa questão também aí, nesses dois últimos pontos, tem a questão da visibilidade e da invisibilidade. E a questão da invisibilidade, ao meu ver, é central e, enfim, cabe aos sociólogos tentar desvendar o que está invisível, mas que, como a água debaixo da terra que a gente não vê, tem um um poder absolutamente fenomenal e consequência também sobre o que ocorre na, o que ocorre na, na, na superfície. depois, na outra slide, tem uns exemplos aí, exemplos que eu coloquei para ilustrar, para não ficar tão aéreo, para ilustrar o primeiro tipo, ideal tipo que eu diria, que é o state-centered, centrado no estado, e quatro casos, tipo, guerrilha, terrorista, tipo marítimo, que são os piratas também, piratas da Somália hoje em dia, mas também piratas das Keys nos Estados Unidos, na Flórida, ao sul da Flórida, e tipo também como coloca Minacian, de Proto-Estado, que é a faixa de Gaza. O segundo, o socioeconômico, aí faz referência às máfias, faz referência às bandas violentas nos países ricos, ou as banlieues que eu mencionei, os bolson violentos, e também as favelas que a gente conhece por aqui. Para resumir ainda mais, e depois passar para a segunda etapa, o próprio Minacian aponta para três princípios, que é a outra, três princípios de uma zona cinzenta. três princípios que são indissociáveis e que são necessários, segundo ele, para se definir uma zona cinzenta. O primeiro princípio é o da concorrência de autoridade. O segundo, da desregulação social, isso não é novo, a gente já viu nas citações, e o terceiro, de privatização do território. Então, isso remete à questão da governança, que eu não mencionei, mas do livro O Modo de Governança em Quatro Metrópoles, que é esse livro de 2014, e suas formas múltiplas. A vertente socioeconômica pode ser, enfim, no caso, pode nos permitir considerar a zona cinzenta como sendo o resíduo, que é a outra, o resíduo de uma norma jurídica à espera ou em vias de constituição, ou um processo permanente de uma regulação híbrida de interesses contraditórios que afetam a relação de emprego. E com isso, dá para passar para a segunda etapa. Me dê somente um segundinho que eu vou beber um chãozinho. Então, já pode passar, viu? Já pode passar para a transposição. Isso já foi feito. Obrigado, viu? A outra. Transposição. O mercado de trabalho. Ou seja, pegando os três princípios que eu acabo de mencionar e dando uns exemplos aqui, concorrência de autoridade, o poder de empregador, desregulação social, diferentes patologias, referência a diferentes patologias sociais como desemprego, como recessão, como pobreza, enfim, infelizmente, os exemplos são múltiplos. e o terceiro exemplo que é que é o terceiro princípio, que é a privatização do território, e essa é a questão da privatização do território, tem a ver, hoje em dia, diretamente com a atualidade de algumas plataformas de que algumas plataformas digamos de transporte e outro, que aí eu estou vendo de lado que tem o private chat, mas aí eu não posso, depois eu vou responder a todos e todas, aí não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo, ainda não tenho dom de ubiquidade, ainda bem, acho que nunca alterei. Sim, a questão da privatização do território é também o fato de algumas empresas, tipo Uber, para não nomeá-la, e outras, que usam o território, usam o solo urbano, usam as cidades, os benefícios que a cidade procura para o seu próprio uso e a sua própria acumulação, ou seja, estamos aí diante daquilo que os economistas chamam de passageiro clandestino. Aí, a questão, eu acho, bom, eu achei, desde, enfim, não é a primeira vez que eu menciono e eu aponto a questão da regulação, e aí, vindo de um, o estando, digamos, desculpem, estando de um laboratório que é, como o Rodrigo mencionou, laboratório interdisciplinário para a sociologia econômica, mas, bom, que não tem muito a ver com aquilo que a gente faz, mas, tudo faz, esse laboratório foi criado por um, que é a outra slide, foi criado por Jean-Daniel Renault, que, num livro chamado das regras do jeu social, Jean-Daniel Renault era o professor que, no QNAM, naquela instituição na qual eu faço parte, ou fazia parte, não sei, eu estou numa situação híbrida, ou numa situação de zona cinzenta, em relação à minha pertença institucional, chamava de regulação social, nesse livro que eu acabo de mencionar, de 1997, e aí, o que ele coloca é que a regulação social, e ele, desculpem, eu esqueci de dizer, ele foi no LIS, não no LIS, porque não se chamava o LIS, mas no QNAM, no Conservatório Nacional de Salles de Métier, ele foi titular da Cátedra das Relações Profissionais, ou seja, basicamente centrado na versão anterior, porque, claro, mudou hoje em dia, na questão dos sindicatos, do sindicalismo. Para ele, esse conceito de regulação social, como está escrito aqui no segundo ponto, tende a ordenar a realidade social e as interações sociais. E aquilo que ele chama de regulação social, que vocês têm aí no terceiro, é, segundo ele, uma regularidade observável, um comportamento condizente, uma norma social, mas também uma cultura, uma organização social. Ou seja, esse conceito de regulação social é extremamente amplo e extremamente rico, na medida em que essa regulação social vai produzir, isso vai interessar os juristas, vai produzir normas que podem se converter em leis ou também podem não se converter em nada e ficarem tácitas, ou seja, ficarem no cinza, ficar assim, sem expressão jurídica estabelecida. logo depois tem a foto de um livro que foi feito, organizado por colegas do LIS e que acaba de sair e que é uma homenagem ao João Daniel Renaud que faleceu faz um pouco mais de um ano, eu acho, um pouco ou dois, não me lembro exatamente. aí se chama Uma Sociologia para a Ação, Itinerário e Heranças de João Daniel Renaud. Continuando, aí deixa eu ver o tempo. É, 10 minutos. Persistência e variedade das zonas cinzentas. Num contexto de globalização, a zona cinzenta, enfim, tem como papel de, como eu disse logo no início, de ultrapassar a visão binária das relações de trabalho. ou seja, ou seja, ligada à questão da relação, do relacionamento entre o empregado e o empregador é um meio de abrir o leque. ao mesmo tempo, como está sendo colocado aqui, essa noção de zona cinzenta permite trazer um olhar diferente sobre as transformações das relações, da relação de emprego, enquanto variação em relação a uma norma contratual, ou fazendo referência a um conjunto diversificado de técnicas e de relações de poder. Se a gente olhar agora, na próxima, a questão mais específica do emprego e do trabalho, o que a gente pode apontar é o vínculo das transformações da relação de emprego às relações de poder, de confiança ou de influência dos empregadores com os diversos interlocutores que os rodeiam, como Estado, empresa, aquilo que a gente chamaria de stakeholders e que são as não sei como é que se diz em português, em francês é parti prononte. Enfim, as diferentes instituições ou não instituições envolvidas ou que podem ter a ver com o fenômeno que está ocorrendo. Enfim, a ideia é de tentar entender o que essa noção pode nos trazer de um ponto de vista heurístico para se entender a questão do emprego e para a questão do trabalho. Eu apontaria, que é a próxima slide, apontaria para a diversidade das características de uma zona cinzenta, que a gente pode considerar como sendo receptáculos dos transbordamentos, desculpem, oriundos das transformações do trabalho, cujos lugares, temporalidade e modalidade de execução se distribuem fora dos muros das fábricas e borram as fronteiras estatutárias entre assalariados e trabalhadores independentes. Bom, aí a gente poderia agora, com aquilo que está ocorrendo com a pandemia, a gente poderia dar muitos exemplos sobre esse borramento das fronteiras, ou seja, isso não é coisa nova, na sociologia do trabalho, principalmente a sociologia do trabalho brasileira dos anos 80, ou pouco antes dos anos 80, faziam a diferença entre o que acontece dentro dos muros da fábrica e fora dos muros da fábrica. E depois, graças aos trabalhos de sociólogos da família, sociólogos enfim, de não sei o quê, mas enfim, dos domésticos, se deram conta que fazer essa partilha entre trabalho de um lado e fora do trabalho do outro não levava a nada. Do mesmo jeito que a não consideração do gerro ou da raça, que são coisas que a interseccionalidade vai retomar e vai aprofundar. Embora com dificuldades, embora sendo muito criticada como abordagem, mais essas três coisas, enfim, esses três pilhares, sexo, raça e classe, estão sendo essenciais para se entender a complexidade do mundo do trabalho, a complexidade essa mencionada agora há pouco. aí, depois a gente poderá, enfim, eu poderia dar alguns exemplos, enfim, eu espero, se houver perguntas ou pontos de esclarecimento que precisam fazer. para se ainda na tentativa que é a outra slide, para se entender a zona cinzenta, a gente lançou mão dessa noção de espaço público, mas um espaço público não à habermas, mas um espaço público que precisa da nossa parte ainda um aprofundamento para se delinear e a gente ter a mesma linguagem do que a gente entende por espaço público aqui na França ou em outros lugares, e aí o que eu defenderia é a questão do espaço instituinte, espaço instituinte em vez de espaço instituído, que não aparece aqui, espaço instituinte porque como a zona cinzenta é um meio para nós de captar a dinâmica dos processos, o enfim, as colocações que nos anos setenta faziam o Cornelius Castoriadis sobre o sobre o e chamavam a instituição imaginária da sociedade, em que era o livro dele de 1977, eu acho, já faz quase cinquenta anos, mas que foi um momento forte para se entender justamente o que é o que era na época o Estado. Aí, voltando para aquilo que eu disse das relações profissionais e da perspectiva do Jean-Daniel Renault, com essa noção de zona cinzenta, a gente tenta ultrapassar o que é o que foi o fundador ou o tripé das relações profissionais, ou seja, o empregador, o sindicato e o Estado, que são os três elementos fundamentais, segundo o Dunlop, das relações industriais, industrial relations, a tradução é relações profissionais. Continuando, tem uma noção que me parece muito interessante passando, que foi desenvolvida por uma colega do LIS num artigo que foi publicado e que está online da revista Transfer, revista Transfer que é a revista dos European Trade Union Institutions, eu acho, ETI, ETI, que é a sigla, que é essa noção de decoerência e para mim essa noção de decoerência é, me passem a expressão, mas totalmente coerente com a questão da zona cinzenta. E nesse artigo que eles publicaram, a Marie-Cinne de Rui e o Patrick de Ued, de 2018, portanto, a introdução desse número especial consagrada às zonas cinzentas, a ideia é de ver, tentar entender o que se, enfim, o que que é essa, o que que são, o que que representam essas estratégias de contorno da, está tocando, porque já passei os cinquenta minutos, estou passando cinquenta minutos, mas eu estou, já estou no fim. e essa noção de decoerência para mim é muito, enfim, intuitivamente, é muito, muito forte, muito importante, porque não é incoerência, não é coerência, mas é decoerência, ou seja, é algo que que se está definhando, que está perdendo da sua, da sua, não constituição, mas da sua concretização, enfim, a palavra não me vem agora, mas tudo bem, enfim, espero que a coisa seja, seja clara. Perda de coerência devido a normas, demasiadas normas, vejam, por exemplo, a constituição de 1988 aqui, essa constituição que é enorme, tem, já esqueci, o número de artigos que ela tem, e que para cada artigo precisam de um, vários, vários decretos de aplicação para que ela seja aplicável e que seja, enfim, que seja eficiente, entre aspas. o que, ao meu ver, para concluir, o que, para mim, é característico da zona cinzenta, e é isso que, ao meu ver, é totalmente condizente com a situação de pandemia na qual a gente está ainda, são essas três qualidades, as três qualidades que são o, cadê, assim, que são, ah, não, e tem algum, tem que, não, 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 enfim, eu vou dizer, eu vou dizer, você, regulação social, persistência, zona cinzenta, espaço instituente, decoerência, até, um pouco antes, ainda nos, na decoerência, as três características essenciais para mim, é antes, das, o título é decoerência, não, acho que eu, é antes, adiante, mas tudo bem, o, as três características, e aí eu vou acabar aí, da zona cinzenta, são, e por isso que é altamente, ao meu ver, essencial para se entender fenômenos nesse momento de, de pandemia, são a instabilidade, a indeterminação e a incerteza, incerteza das instituições, incertezas das práticas dos atores, e, e que fazem referência a, uma superposição de normas que, que são normas regionais, normas estaduais, vejam toda a, toda a briga que houve aqui para se adotar, adotar medidas de combate à, a pandemia, foi um, um foco de lutas entre facções de, de poder, poder estadual, poder municipal, poder, poder federal, e que, mostra que, realmente, as coisas estão em construção, e é esse o, o próprio objetivo do, enfim, dessa noção de, de zona cinzenta, principalmente no momento de, reforço da individualização dos processos, da, da quebra de contrato de trabalho, ou seja, de não mais dar ênfase à relação capital-trabalho, mas sim a, o mercado de trabalho, desculpe, o mercado de trabalho que é visto, não como um lugar de trabalho, mas como um mercado, e que é o próprio do, da, da política governamental hoje, e das mudanças que houve desde o 2017, desde a reforma trabalhista, e que vem sendo ampliado de forma, acho que eu posso dizer, catastrófica, para, não para todo mundo, of course, hoje em dia no, no país, mas aí eu não poderei, não poderei dar mais, mais dados por simples ignorância minha. Eu só queria dizer, para terminar, sobre uma nota relativamente positiva, que é, se você vá para o, aí eu não sei qual que é o número, vá para, mais adiante, tem um, uma slide, que eu montei ontem, mais, 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 se chama dados da, da PNAD, outubro de 21, mais, mais, isso, aqui. Para se terminar com, com uma nota relativamente positiva, o que se pode perceber, segundo os dados da PNAD em contínuo, que houve uma certa melhoria, ou uma melhoria certa, do mercado de trabalho hoje em dia no Brasil. Mas isso não pode, nós, a gente não pode se contentar somente com esse tipo de colocação, sem mencionar que há, como eu dizia antes, a diferenciação, ou seja, depende dos setores, depende dos, das pessoas também, se são homens, se são mulheres, se são jovens, se são adultos, se são velhos, e que esses dados macroeconômicos que as instituições podem usar para o seu próprio, enfim, a sua própria defesa, não devem ocultar o fato de uma precarização, uma informalização também, de, como está colocado aqui, o último ponto, tem expansão da ocupação mais intensa nos segmentos informais do mercado de trabalho e dando os dados de outubro de 21 em relação ao passado, enfim, esses são dados, dados da PNAD que e essa, acho que é do, cheio do IPEA, a publicação, está online, eu peguei, acho que é ontem, preparando essa palestra. portanto, eis o que, eis o que eu queria, queria dizer, e, aí, para terminar, sobre a questão do desalento, ou seja, das pessoas que, não mais desalentadas, sem termos explícitos, não vão mais para o mercado de trabalho por, enfim, porque cansaram, em julho de 2021, havia, enfim, registrados 5 milhões e 200 mil desalentados e esse patamar era o menor desde março de 2020, ou seja, desde o momento em que a pandemia começou a pegar fogo. Em relação ao julho de 2020, ou seja, em um ano, são 5,8 milhões de pessoas que deixaram de ser desalentadas, passa a expressão, e em relação a junho de julho, em relação a junho de 2021, foram 5,4% de pessoas desalentadas, enfim, menos 5,4% desalentadas. E sobre o desalento, eu vou terminar a exposição, esperando não ter sido, enfim, ultrapasse o tempo, eu sempre reclamo com as pessoas que ultrapasse o tempo e, me desculpe, mas eu ultrapassei. Professor Christian, obrigada pela sua excelente conferência aqui nessa tarde, nós tivemos oportunidade de ouvir, de ouvir esse evento tão maravilhoso, e ter essa contribuição sobre as zonas cinzentas, há muito elogio aqui no chat, eu também vou me aproveitar para fazer a primeira pergunta, já abrindo aí o ciclo de perguntas, e eu queria que o professor falasse um pouquinho se os paraísos fiscais, os mercados de capitais com as suas bolhas, eles seriam exemplos de zonas cinzentas, e como seria possível regular um tema tão complexo, e para quem haveria o maior interesse de manter essas zonas cinzentas, a quem interessa essas zonas cinzentas? Interessante, eu estou pensando não tão somente nos paraísos fiscais, mas de coisas concretas, enfim, de empresas que a gente usa como a Apple, como a os GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple e Microsoft, e esses não têm interesse, tem um poder de governantes entre eles para não pagar impostos. Parece que se chegou a um consenso agora de fazer pagar 15% do lucro para as companhias. Há uma como é que uma colusão, eu não acho que o termo certo é esse, colusão entre os diferentes poderes, tanto na União Europeia, quanto a nível mundial, para que as coisas permanecessem do jeito que estão ambiental, e então, os interesses são múltiplos, tem os estados, mas atrás dos estados são grupos políticos que são altamente presentes, por exemplo, eu não sei se tem a ver com aquilo que me vem à cabeça agora, a declaração do Paulo Guedes em relação à derrubada do, enfim, de uma norma que previa a liberação total do mercado de trabalho, ou seja, tem forças políticas por trás e grupos políticos que estão lutando para que isso aconteça e que no fundo é dinheiro que não entra nos cofres públicos e são mixarias que são dadas aos pobres 600 reais num tempo, depois 300 reais para esses vagabundos que não vão trabalhar, o que não atravessa a rua como diz o presidente Macron, que não atravessa a rua porque é só atravessar a rua e você encontra um emprego, só que não diz a qualidade do emprego, não diz se vai encontrar um emprego e, ou seja, há forças e aí tem um problema também, ao meu ver, da presença ou da ausência dos sindicatos para lutarem contra esse tipo de coisas. Bom, se tivesse, Lilian, se tivesse a solução eu não estaria aqui. Desculpe. Perfeitamente compreensível, professor. É verdade que a gente vai observando que a pouco a pouco a pobreza vai acontecendo nos conjuntos de pessoas que trabalham. Aqui em Portugal, por exemplo, um terço dos pobres são pessoas que trabalham. Então, esse sistema está demonstrando que o emprego não é um seguro de vida, de que a pessoa vai ter condições de sustentar a si própria e a sua família. Então, há todo um processo muito cruel em torno dessas falas que normalmente tratam o pobre como responsável pelo próprio problema que ele tem. Então, eu queria trazer aqui também o professor Rodrigo Carelli para fazer a próxima pergunta aqui para os nossos convidados de hoje. Lilian, você tocou uma parêntese na questão da individualização e é isso que... e faz referência a uma das... que a Rinaras colocou sobre o papel dos sindicatos e os sindicatos estão, acredito, enfim, não sou especialista nos sindicatos, mas meio perdidos, ou seja, tentando achar vias de controle dessas situações em relação aos entregadores de bicicletas ou motobikes ou aos motoristas de VTC, enfim, de Uber, enfim, motorista Uber para ser mais curto. Bom, então, o professor Cristina vai fazer a próxima pergunta, que é da Lerê Virginia, só que antes dela eu queria comentar, nós estamos, a noção de Zona Cinzenta é uma noção, não é professor Cristina, que ainda ela é em construção, ela é uma noção aberta, que a gente coletivamente, como você diz, existem os líderes como você, mas estamos construindo essa noção, então, e ela é de uma riqueza, de uma possibilidade de aplicação muito grande. no dia de ontem, a gente teve o anúncio da mudança do nome do Facebook, e que passa, então, a se chamar Meta, a empresa, por conta da ideia de metaverso, que é essa ideia em que haverá um espaço de vida virtual, onde as coisas acontecerão. se a gente pegar lá a declaração de liberdade da internet, do espaço virtual, a gente consegue compreender também até onde vai chegar, se isso não é essa construção, essa zona cinzenta, como a gente está prestando atenção. E a partir daí, a gente consegue perceber a riqueza da noção, porque, como você falou na sua fala, esses espaços, eles são construídos e de acordo com interesses. Então, se a gente pensar nas plataformas digitais, em geral, é uma zona instituída, mais do que qualquer outra coisa. Ela vem com capital para instituir. E a próxima pergunta, eu acho que tem tudo a ver com isso, da Lairia Virgínia, que ela gostaria de perguntar, eu gostaria de saber onde o tráfico de armas que fomenta a violência da zona cinzenta se posiciona neste estudo. O tráfico, para responder para a Virgínia, o tráfico de armas é aquilo que alimenta as guerras na faixa de Gaza, é aquilo que alimenta o que alimentou o Daesh, aquilo que alimenta os talibãs, aquilo que alimentou na Colômbia, aquilo que alimenta a zona norte aqui do Rio, o PCC, enfim, tem, está totalmente, totalmente envolvido e são grandes empresas. E me lembro agora, me vem à cabeça, o exemplo da Krupp na Alemanha nazista, em que lucrou em que lucrou um monte justamente graças ao tráfico de armas. Ou seja, mais uma vez, a gente está voltando para aquilo que a Lilian de maneira muito justa colocou, que é o problema das finanças, não o problema, mas a questão das finanças e do ganhecer a qualquer custo. Eu não sei se é para a Virgínia, mas eu acredito que sim. Eu acredito que sim, mas será que o professor Alírio não seria melhor o professor Kicha sair e entrar? Porque o professor Kicha, ele está parado para mim, ele está parado para vocês também ou não? ou é só comigo aqui? Eu estou me vendo mexendo. Lilian, você está também... Também vejo ele assim, sem parado, mas ouço bem a voz, está tudo tranquilo. Então, eu queria perguntar. Eu me vejo mexendo. Deve ter dado alguma travagem aqui na gravação. professor, a gente tem uma pergunta aqui do Rafael Rio Brasil. Boa tarde, professor. No escopo da Zona Cinzenta, existe uma ruptura com a vertente fordista na sociologia do trabalho? Claríssima. É o objeto central da Zona Cinzenta, aquilo que eu coloquei, de... O que houve? A vertente, como o Rafael está colocando, a vertente fordista da sociologia do trabalho, que foi baseada num período extremamente curto da história da humanidade, 30 anos, ou seja, os 30 gloriosos, e que se viraram como... foram tomados como sendo... como é que eu vou dizer? A panaceia. Como sendo... como se sempre tivesse acontecido isso, ou seja, tem um artigo do Pierre Tripier, um sociólogo do trabalho francês, que menciona as três características do trabalho, do teatro clássico. Essas três características são unidade de lugar, unidade de ação e unidade de tempo. E ele pegou essas três características do... enfim, dos clássicos, dos... tipo Racine, Molière, que eram, enfim, a base do teatro clássico, e que ele transferiu para o... para a sociologia do trabalho, para o mundo do trabalho. E ele mostra que as categorias foram criadas e foram montadas em cima dessas binaridades, ou entra no... no tempo ou não entra, ou no lugar ou não entra, e assim por diante. e com a ideia de Zona Cinzenta, foi por isso que eu disse que os meus trabalhos primeiros sobre o informal foram essenciais para mim, que eu não cheguei à Zona Cinzenta por acaso, é... 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 é o fato de... de que as interpretações que eu chamaria, o que eu chamei de binárias, de dualistas, não nos explicam absolutamente nada. Além do fato de terem sido limitados no tempo, ou seja, os trinta anos dos trinta gloriosos, não nos explicam os fenômenos que houve. E aí me vem uma... me vem uma lembrança que o Rodrigo deve ter escutado cinquenta mil vezes já. teve uma socióloga do trabalho, a Daniela Cargoat, que trabalhou muito com a Helena Irata, que vários de vocês conhecem, e eu me lembro de uma palestra que ela deu, depois saiu um livro, em que ela dizia eu fui para tal fábrica e aí eu percebi que os operários eram operárias, e que, portanto, a visão e a interpretação que eu podia fazer, sem considerar esse fato, para alguns, que era mínimo, mas que para ela era essencial, mudava totalmente o escopo da interpretação. Então, justamente, acho que foi o Rafael, Rafael, a ideia era essa, que eu coloquei logo no início, de sair das interpretações dualistas, das interpretações binárias que não... digamos que podem ser muito fáceis de um ponto de vista da interpretação, num primeiro momento, mas que não tem riqueza alguma. E é melhor ficar no indefinido do que no definido que, sabendo-se que esse definido está... é falso. É falso e não adianta. professor Cristi, então, sobre isso, até nesse ponto aí, nós temos aqui uma pesquisa, pergunta da Raquel Lindoso, que vai dizer, grata pela apresentação, a discussão sobre as zonas cinzentas é muito interessante, porque nos ajuda a pensar os processos sociais mais borrados. Nesse sentido, eu gostaria de fazer uma pergunta que tem a ver com a inspiração de enfrentamento das dicotomias, informal, formal, e as análises das fronteiras do trabalho. A sociologia do trabalho do gênero vem enfrentando a dualidade entre produção e reprodução para pensar os processos de trabalho de forma mais articulada. O emprego doméstico e o trabalho doméstico são articulados em trajetórias de trabalho de mulheres pobres, negras e migrantes. O senhor considera que as zonas cinzentas podem ser uma chave de leitura? Bom, eu conheço a Raquel. Obrigado pela pergunta, Raquel. Se essa noção de zona cinzenta lhe permitir aprofundar as análises que você tem feito lá em Pernambuco, por que não? Mas não é... Enfim, ao mesmo tempo, não é a panaceia. Tem uns que não vão se reconhecer nessa ideia de zona cinzenta. E são vários na França que consideram que é, como se diz em francês, n'importe quoi, ou que é qualquer coisa que não é suficientemente sentimentada para ter algum aporte heurístico. Mas isso é o nosso trabalho, aquilo que o Rodrigo muito bem mencionou.